Olá meus amigos que acompanham o canal Erivan Marques, Vida na Roça Minha gente, hoje nós vamos abrir o silo Está com dois meses, o silo foi feito no comecinho de setembro Hoje nós já estamos em uma altura de novembro Vai fazer 60 dias, já está com mais de 60 dias que a gente fez o silo E hoje eu vou abrir o silo, vou começar a dar o garrote, o silo Eu não sei como é que está, estou aqui na expectativa, também aguardando que esteja tudo ok Esperamos que não tenha entrado o ar dentro, porque quando entra, oxida e apodrece Mas a gente espera que tudo tenha corrido bem, que as vezes, pessoal, aqui tem muita formiga E as formigas, elas ficam furando a lona, então quando fura, entra oxigênio para dentro do ar E com isso, cria mofo no silo Mas se Deus quiser, está tudo correu bem, se Deus quiser, está tudo bom Então pessoal, eu já queria também, minha gente, aproveitar e pedir desculpa a vocês Por eu ter passado esses dias sem postar vídeo Falei alguns dias sem postar vídeo Mas é porque a minha tia, ela morava em Jericoacoara E foi embora para a Itália Foi morar agora na Itália E antes dela viajar, ela passou uns dias aqui com a gente E então, esses dias que ela esteve aqui com a gente Eu quis dar a máxima atenção para eles Porque agora eu não sei mais quando é que eles vão Estar aqui conosco de novo Porque a gente era muito unido A gente se reunia em quase Mesmo ela morando em Jericoacoara Que fica uns quase 200 quilômetros daqui Cento e poucos quilômetros Mas sempre em datas comemorativas A gente estava todo mundo junto E tudo era motivo de festa Da gente comemorar aniversário, Natal, Ano Novo A gente era muito próximo aqui da nossa família Muito unida, graças a Deus Mas agora ela, o destino quis assim, né? Ela foi morar lá A gente espera que tudo dê certo na vida dela Que essa nova fase seja para melhoras, né? Para melhor Porque o que está bom para ela Está bom para todos Então, meu gente Por esse motivo Que eu fiquei esses dias sem postar vídeo Mas eu sei que vocês compreendem, tá bom? E eu já quero agradecer a todos pelo carinho Muito obrigado Deixe lá um like para nós nesse vídeo, tá bom? Compartilhe aí com seus amigos Com as suas famílias Vocês que gostam assim De vida na roça Aqui, gente A nossa simplicidade É o jeito que nós somos Então, hoje eu vou mostrar aqui o silo para vocês Tá bom? Vamos abrir aqui esse silo Para ver como foi que ficou Olha só, pessoal Aqui está o silo Primeiramente eu vou limpar Tirar aqui esses cajus que tem Olha só Essas folhas do próprio cajueiro Que a gente fez aqui debaixo do cajueiro na sombra Até para melhorar Para ser melhor, gente Na hora da gente serrar Para a gente não pegar aquele sol forte Porque o sol aqui cartiga, pessoal O sol aqui não bota água para beber, não Olha só Então aqui eu vou limpar tudo Essas folhas E depois eu já volto Já a gente puxando aqui a terra Minha gente, olha só Limpinho Tirei todas as folhas Também tirei os cajus, né? Que estava aqui no meio Para a gente desperdiçar as castanhas, meu povo Para não ficar coberto de folhas Também as castanhas Então limpei Tirei os cajus Tirei as folhas Está bem limpinho Agora eu vou Puxar essa areia de cima Para descobrir a lona Então Quando eu descobrir lá Eu mostro para vocês Olha só, pessoal Tirei toda a areia de cima Agora está só a lona A gente vai tirar a areia Para que a areia não venha Cair e misturar com as silaias Agora eu vou abrir E mostrar para vocês Como foi que ficou Pessoal, olha só Acabamos de encher aqui o saco Agora Olha aí como está A ração Está linda, gente Aqui, olha Não mofou Graças a Deus Olha só Está perfeito, olha Então agora Eu vou colocar aqui Para os garrotes Vou levar aqui E aprontar aqui Já no coxo Para eles Linda Linda, linda, linda Essa cor, olha só Minha gente Depois que eu tirei aqui A ração Agora Agora Tem que cobrir o filo Novamente Mas não precisa mais De areia Ajeitando aqui A lona Coloquei quase Uma Uma Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ok, não? Ok, não? Ok, já está. Pronto, minha gente Agora não precisa mais colocar a areia Só a lona mesmo aqui da terra Porque aí todo dia A gente tira E cobre novamente com a lona Tá pronto? Gente, olha só Acabei de colocar O tanque tá aqui esborrotando De comida Mas aqui pra tarde eles acabam Aí se eles acabarem eu coloco mais Olha só Tão aqui comendo, pessoal E eles aprovaram Gostaram demais Bem, pessoal A gente optou logo a abrir o silo Faz mais de 60 dias Acho que tá com 70 dias que a gente fez Porque aqui o inverno Pelas nossas experiências Tá próximo de chegar Logo logo a gente tem chuva Se Deus quiser E o nosso gado também é pouco Então a gente resolveu não deixar o silo de um ano pro outro Resolveu abrir logo nesse ano Porque cedinho do ano Se Deus quiser A gente vai fazer de novo Vamos fazer outro Então a gente optou Então a gente optou dar esse silo logo nesse ano Nos animais Mas se Deus quiser A gente vai fazer outro ano que vem E dependendo, pessoal Do estado que esteja a lona Que ela esteja novinha Não tenha furo O silo ele dura um ano Dois anos Dependendo do estado de conservação que esteja Que não entre ar Pra não criar bolofo Pra não criar mofo Então o silo fica Beleza Não precisa a gente abrir logo Nós estamos abrindo Por esta razão Que eu estou explicando pra vocês Sabe? Então, minha gente Esse aqui é o vídeo de hoje Quero agradecer a todos vocês Que estão aqui com a gente Muito obrigado pelo carinho Pedir que quem ainda não for inscrito Se inscreva no canal Deixa o like Pra ajudar a gente aí Pessoal Muito obrigado por tudo Por tudo mesmo Um grande abraço E até outro dia Se Deus quiser Com mais um vídeo Aqui da roça Tchau, minha gente